Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao encerramento do Giant Community. Estamos realizando esse evento aqui. A gente rodou dentro da Campus Party, na Digital Edition, a primeira vez totalmente online. Então, íamos falar um pouco sobre o futuro do trabalho na área de tecnologia. Estou aqui muito bem acompanhada do Hugo Seabra e do Marcelo Paiva. Eu vou deixar eles se apresentarem rapidamente, para dar tempo de a gente falar tudo o que a gente quer aqui. Então, comecem aí. Quem começa? Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou o Marcelo Paiva, CTO na Soft Prime, também um dos apoiadores, organizadores do Giant. Obrigado pela presença de todos. E vamos que vamos. Prazer estar aqui com vocês também. Bom, boa tarde. Meu nome é Hugo Seabra. Atualmente, eu acumulo dois cargos. Eu sou CTO da Congressi, uma plataforma de eventos corporativos, uma startup que está em processo agora de transição. E atualmente, eu sou engenheiro sênior de uma empresa de Berlim, que trabalha sobre traçabilidade de minerais com blockchain. Bem, deixa eu me apresentar também, né? Deixei vocês se apresentarem. Eu muito cavaleira? Bom, então, meu nome é Vanessa Camargo. Eu atualmente trabalho com... Trabalho no AAA, com desenvolvimento de negócios no AAA Inovação, e consultoria e pesquisa na área de realidade virtual, realidade aumentada. E vamos falar um pouquinho aí sobre o que está rolando, o que vocês acham, enfim, o que está rolando na vida de vocês em relação à tecnologia, né? O futuro do trabalho na tecnologia, acho que diante desse cenário que a gente está vendo, né? O que está impactando aí todas as áreas, né? O mundo de uma maneira muito rápida, muito veloz, e acho que sem precedentes, né? Acho que a tecnologia, né? Ou a área de tecnologia em relação ao trabalho em tecnologia, talvez seja a que está tendo maior relevância, ou muita relevância, né? Tanto no apoio, quanto em novas possibilidades aí, para quem, enfim, está em transição de carreira, ou tendo que se virar aí, né? Ou lidar com esse momento imprevisível aí que a gente está vivendo. Me contem aí o que está rolando na vida de vocês, na vida pessoal, como que vocês estão enfrentando essas mudanças em relação à área de tecnologia, né? Principalmente em relação à carreira de vocês, né? O trabalho, o que mudou, o que está mudando, para melhor, para pior? Olá, Paiva. Bom, deixa eu falar um pouquinho, né? Eu tenho uma... Interessante que eu, como também, eu falei que sou o CTO, mas eu sou empresário também, tenho uma empresa de software, uma empresa de tecnologia, e como essas empresas também têm sofrido os impactos, seja ele positivo, negativo, ou misto dos dois, eu acho que hoje está muito, está um mix de coisas. Então, por um lado, como empresário, no primeiro momento, quando veio aquele baque todo, assim, de, ah, estamos numa pandemia, realmente, e aí entrou nessa onda, para, não para, e faz a economia freia, assim, de uma forma, assim, assustadora, né? E onde, por um lado, eu, como empresário, como meus sócios, a gente teve que tomar ações, aí, diversas, para poder falar, vamos fazer isso, pelo menos, para, a gente consegue ter o mínimo de custo possível, e começar a, mesmo que, na área de tecnologia, aparentemente, parece, assim, que tornou-se uma área muito relevante agora, né? Que, aí, as pessoas falaram, agora eu preciso de sair do meu escritório, ir para casa, e aí a tecnologia agora é essencial para a minha vida. Então, e a gente viu, tá, viu isso acontecer. Por um lado, a gente, como profissional e empresa, dessa área, transicionou, assim, muito facilmente. Diferentemente do que, talvez, outras empresas, outros profissionais, que tiveram dificuldade de transicionar, ou nem transicionaram, né, infelizmente, né? Como diz, então, a gente, assim, foi uma transição muito tranquila, porque a gente já estava acostumado com tudo isso, que é chamada, aí, a transformação digital, que a gente sempre tenta falar, falar para as empresas, né? Mas, para o lado da empresa, do nosso caso, foi, assim, muito tranquilo. Muito fácil, mas, é claro, olhando do lado tecnológico, né? A coisa não econômica, é outra história, né? No nosso caso aqui, é um pouco mais falar da área tecnológica, então, assim, foi tranquilo, em relação ao lado pessoal, né? Depois tem algumas coisas aí que a gente vai comentar aí, interessante, sobre mercado de trabalho, em relação a isso também. Fala um pouquinho, Hugo, aí, o que você... Bom, pegaram o nosso estilo de vida nerd e chamaram de quarentena, né? Na prática. Então, assim, como... O que o nerd já fazia, né? O que era o normal para o nerd, agora é o novo normal para o resto da sociedade. A parte ruim é que o nerd gosta muito de café e cerveja, né? Agora não está tão acessível com os amigos assim. Mas o conceito de home office não foi tanta novidade para nós, mas eu acredito em bate-papo com comunidades, que nós temos esse costume de estilo de vida, né? Estarmos interagindo com outras pessoas na nossa área. As pessoas se sentiram meio perdidas, mesmo trabalhando em home office, mesmo continuando trabalhando, não só na área de tecnologia, mas em qualquer área, de entender, primeiro, a inexperiência e a falta de literatura sobre o que está acontecendo no mundo, né? A gente até teve situações iguais no passado, mas nunca antes igual a que está acontecendo agora. E as pessoas estavam se sentindo perdidas de como agora, por exemplo, elas podem correr atrás de um trabalho, pegar demandas para trabalhar, sendo que agora ela não vai pegar demandas na cidade, no local ou dentro do raio da que ela trabalhava. Agora ela pode se interagir com o mundo inteiro, né? Essa falta de barreiras agora, isso se ampliou bastante e os desenvolvedores, engenheiros, nos quais eu entro muito em contato, passaram a buscar mais certificações, mais justificativas e enfrentar um cenário que os tiraram da zona de conforto, né? Então, no meu impacto pessoal, basicamente, deu para perceber que esse encaixe, né? Essa sacudida, ela foi para todo mundo, mesmo aqueles que estavam acostumados a trabalhar em casa. Basicamente. Vanessa? E para você, Vanessa, como é que está aí? Você mudou, né? Por exemplo, de cidade. Exatamente. Eu fiz uma, inclusive, fiz uma transição de carreira logo no início, na verdade, uma semana, exatamente. uma semana antes de começar tudo isso. Ainda bem, né? Talvez se tivesse esperado mais uma semana, não teria vindo. Então, eu mudei de cidade, né? Mudei de carreira, mudei de trabalho. E eu trabalhei exatamente uma semana no escritório e já fui para o home office. E a gente está, desde então, né? Tem quatro meses já em home office. E, especificamente, e assim, como eu estava começando, para mim, a minha rotina não mudou tanto, né? Em relação ao home office, porque já tinha mudado, já ia mudar. Então, o que eu... O home office, para mim, é o oficial, vamos dizer assim, é o normal. E, como antes, eu era professora também, acho que já era uma... Professora é da área de tecnologia, né? Então, acho que já era o normal. Eu falo que... Eu brinquei professor, principalmente o universitário, né? Ele trabalha em home office, porque, na verdade, a gente vai dar aula quatro horas, mas todo o resto, né? E aí, a gente trabalha em casa já. Então, já é um... Um costume, né? Já é um hábito trabalhar no home office. Mas, em relação a... E hoje, eu trabalho numa startup, né? Trabalho com, especificamente, a parte... Toda a parte de negócios, na verdade. Mas, a nossa startup trabalha com educação para inovação, tecnologia e negócios. Então, acho que é bem o momento, assim, né? Que as empresas estão buscando inovação, principalmente em relação à questão da transformação digital, né? A cultura de inovação, para entender, bom... Inovação, né? Tecnologia é necessário. E aí, como que a gente começa? Então, está sendo bem interessante ver essa necessidade, assim, né? Acho que quem não tinha ainda a necessidade começou a ter que correr atrás. Então, em relação ao home office, o meu é o normal, né? Então, não impactou tanto, na verdade, como a mudança foi logo antes, né? E como dá para vocês perceberem aqui, está muito frio. Então, eu estou curtindo essa história de home office, porque dá para trabalhar debaixo das cobertas, sabe? Então, mas acho que por um padrão de startup, a gente também não teve dificuldade em ir para o home office em relação a... A gente trabalhava num co-work, né? Já trabalhava num ambiente, na verdade, num estúdio, em um co-work, já trabalhava num ambiente que já tem esse perfil digital, vamos dizer assim, né? Em relação ao operacional ali do dia a dia do trabalho, também não tivemos dificuldade em ir para o home office em relação à questão da operação em si do trabalho, né? Do dia a dia ali. Então, acho que... Justamente por ser de tecnologia, né? Acho que o impacto é menor. Já estávamos acostumados. Diga lá, Marcelo. E o mercado, como é que vocês estão avaliando? Hoje eu estava pensando um pouquinho sobre esse nosso assunto aqui, lembrei de um local, de uma reunião que a gente participou junto com o pessoal da CIEG, que é a Associação Comercial aqui da região, e ia conversando um pouquinho, no caso lá, envolvido não só as empresas de serviço de tecnologia aqui da região, mas também o comércio geral, né? Comércio de serviços. E aí eu coloquei uma coisa que eu achei bastante interessante. No primeiro momento, eu sei que muitas empresas foram impactadas, assim, fortemente. Talvez conheci algumas que simplesmente tiveram que reduzir o quadro, assim, drasticamente, né? E algumas de tecnologia, curiosamente, né? E aí eu lembrei que já há vários meses atrás, assim, quase todos, como disse, antes da pandemia, antes desse momento, eu sempre recebia uma... Alguém me procurando, colega, seja empresário e tudo mais, perguntando, ah, você conhece? Estão procurando pessoas vagas nas suas respectivas empresas, né? De tecnologia, no geral. Sempre procurando desenvolvedor, analista, alguém, engenheiro de dados e tudo mais, né? E, curiosamente, algumas pessoas que me procuraram antes, procurando, e aí, depois disso tudo, passou, assim, uns... Hoje nós já, sei lá, estão uns três, uns quatro meses já, né? Já estou até perdido. De quanto tempo está esse negócio, a quarentena? Antes falava que era quarentena, era 15 dias, mas agora é quarentena, mas virou quase 40 já, né? Não sei, não tem mais o que é os dias dela. Então, aí as pessoas começaram a me procurar. Falar, agora eu estou aí dispensando pessoas e queria saber se você sabe de algum lugar. Então, assim, verteu em alguns casos. Eu sei que tem empresas ainda procurando, mas começou a ser profissionais que talvez estavam entendendo que estavam bem colocados no mercado, que estava tudo tranquilo ali, mas a empresa dele ali sofreu uma redução, né? Por exemplo, se eu pegar uma empresa, mesmo de tecnologia, e o foco e o nicho de mercado dela era academia, pensa o que aconteceu, né? Entendeu assim? Porque eu sei de casos que reduziu 30 funcionários. E esses dias eu estava vendo no LinkedIn, rolando alguma coisa da 1, 2, 3 milhas lá, planilha de pessoas que dispensou da área de tecnologia. Então, muitas, como diz, essa transformação chegou, mas transformou de uma maneira ruim, do lado do caso delas. E aí estão buscando uma recolocação de mercado, né? E isso aconteceu bastante, né? Não sei se vocês têm visto isso por aí, né? O que eu tenho visto é que dizem que a oportunidade, ela é a preparação somada ao time, né? Que quando as coisas chegam. E eu percebi, assim, muitos amigos meus, tendo esse advento, desse impacto com a pandemia, de sair das empresas, a minha startup veio a quase zero de faturamento, eu tive que fazer alguns reajustes. E aí, só que na hora que apareceram oportunidades, o mundo se ampliou bastante, ele não tinha inglês, não tinha certificação, estava lá na zona de conforto e tudo mais. Então, esses grandes impactos, por exemplo, elas, eu acredito que é um equilíbrio, né? É o mundo se reajustando, onde muitos estão despedindo pessoas, mas eu estou interagindo com empresas que estão... Tem uma empresa que está nos Estados Unidos agora, de telecomunicações, até o Nix, está contratando 450 desenvolvedores. E aí, porém, você tem que falar inglês, né? Você tem que ter a possibilidade do seu mundo ser tão amplo quanto se exige de você. Então, se formos ter dicas para dar para essa atualização do mercado de trabalho, talvez uma boa dica é, agora é uma boa hora de você sair da zona de conforto e começar a se especializar o mais rápido possível, porque ninguém, absolutamente ninguém, sabe como é que vai ser o dia de amanhã, nesse momento que nós estamos vivendo, mas aqueles que estão mais preparados para pegar as oportunidades estão chegando na frente. Isso é fato. Eu vejo... Na verdade, vou ver um lado... Falar de um lado mais otimista, né? Eu acho que a questão da redução dos empregos, até redução de salários, né? Jornada e carga horária, mesmo quem não perdeu o emprego, mas teve salários reduzidos, enfim. Eu acho que o impacto... As empresas tentaram se virarem, né? Assim, para não morrerem, muitas morreram, enfim. Ou renasceram de outra forma, né? Se transformaram totalmente, inclusive modelo de negócio, inclusive o foco da empresa, enfim. Mas tem um lado bom, falando especificamente do trabalho na área de tecnologia, né? Para quem trabalha com desenvolvimento, né? Então, engenheiros de software e de dados e desenvolvedores, programadores no geral, acho que a questão do trabalho remoto facilitou o trabalho chegar para mais gente, né? Então, assim, às vezes eu, como era professora de engenharia de software no interior de Goiás, eu vi ali que muitos alunos não viam uma possibilidade de um emprego bom ou de um emprego melhor, porque teriam que se mudar no mínimo para a capital, né? E no mínimo para a Goiânia. E aí, esse momento de, bom, estamos isolados, então o trabalho remoto é o que temos e vamos funcionar dessa forma, grandes empresas estão contratando e estão contratando remoto, né? Mesmo já várias empresas anunciaram essa contratação remota. O Hugo está aí, né? Trabalhando para o exterior, direto de Goiânia, né? Está morando em Goiânia ainda, Hugo? Estou morando em Goiânia ainda. No ano que vem, devo ir para lá. Então, e aí, assim, isso é a parte boa, vamos dizer assim, né? A questão de aumentar as possibilidades em relação especificamente à área de tecnologia, talvez o que tinha local se expandiu para internacional, né? Então, as empresas estão também tendo essa quebra de paradigma de que o remoto funciona e para quem trabalha com tecnologia, especificamente com desenvolvimento, né? E a tecnologia em si, vamos dizer, acho que é um trabalho que é fácil ser remoto, né? Então, tem possibilidades mil e eu concordo com o Hugo, que é o momento de estudar, principalmente o inglês, né? E especializar aí para poder conseguir algo mais vantajoso ou que seja a um longo prazo que seja melhor. E o interessante é que eu passei durante, eu já estou mais ou menos há uns dois anos tentando e correndo atrás de uma metodologia para gerir equipe remota em casa, né? Então, por exemplo, na nossa startup, nós já tínhamos dois anos de trabalho, todo mundo, cada um na sua casa. Então, era quarentena lifestyle, né? E aí, ou seja, esse é um impacto bem interessante que as empresas que agora pegaram os seus nerds lá, a sua equipe, seja de qual departamento foi e colocou em casa, e agora enfrentar todo esse desafio de fazer as coisas funcionarem, sendo que cada um está na sua casa enfrentando as peripécias, né? Das crianças, casa, correria e tudo mais, né? Exatamente. É com certeza. Acho que... Pode falar, Marcelo. Falou de filho, falou Marcelo. Marcelo tem mais. Mais lugar de fala que eu. Não, é... Nesse caso, agora eu tenho... Toca a netinha aqui em casa, se ela aparecer aqui, vocês não podem não. Aí, isso acontece, né? Essas coisas aí são dinâmicas que... Bom, eu vou ver comentários aí da pessoa falando que o home office é muito bom, passa... Tem aquela satisfação de você falar, agora eu não preciso gastar o tempo que eu gastava em trânsito e tudo mais, falta só cinco minutos, o tempo passa rápido demais. Então, eu creio que, assim, acho que ficou de fato, eu sei que aqueles que tinham dúvida, mesmo na área de tecnologia, eu conheci várias pessoas que não adaptavam muito bem, não queriam esse negócio todo, não gostavam de aspera, ele tá vendo a pessoa lá sentada desenvolvendo ali do ladinho dela, né? Então, acho que isso foi bom que aí todo mundo entendeu, ah, tá bom, não preciso disso, realmente, né? Alguns sempre falavam e outros ficavam com aquelas pouco atrás da olheira, achando que não funcionava, então, vi o que funciona, né? Então, eu acho que a questão de home office tá mais do que certo que isso vai desdobrar em muitas empresas, eu já tenho visto aí que o pessoal, tanto aqui em Goiânia, outros pensam em voltar, como elas vão voltar, ou às vezes algumas 100% home office, ou mix, dependendo das áreas lá, dela, então, isso é o que vai acontecer, né? Então, eu acho que já é a realidade, é fato, tá aí, não tem mais como falar sobre isso, né? Mas, e perspectiva de futuro? Mesmo que o futuro chegou tão rápido, né, pessoal? O que vocês indicariam, né, pra esses profissionais, falando aí das pessoas se qualificar, antes da gente encerrar, o que vocês indicariam aí pras pessoas que estão hoje aí nesse cenário que talvez ou perdeu, ou tá querendo se qualificar e preparar pra isso que vai acontecer, né? Pra isso que tá vindo aí, que é um inesperado. Mas, mesmo do inesperado, o que vocês indicariam aí as pessoas, em qual área, o que elas poderiam se qualificar? Fala, beleza. A minha dica dura 30 segundos. A gente sempre, em comunidade, fica tentando expor e compartilhar conhecimento, né? Só que agora, você não precisa mais fazer um meetup com a galera da sua turma ali da comunidade local, regional, estadual. Então, basicamente, é, tenha olhos para o mundo, abra sua mente pro mundo, comece a interagir com outras comunidades mundo afora, comece a ver o que tá acontecendo no mundo afora, porque aí, naturalmente, você vai se sentir parte disso. Construa um você, um eu, mundial. Eu acho que essa é a virada mais poderosa que nós estamos tendo agora. Bom, eu acho que, depois dessa do Hugo, né? Concordo totalmente com o Hugo e eu acredito muito no poder de mudança, no lado bom de mudança, né? Eu acho que tudo na vida tem lados bons e ruins e eu acho que as pessoas, né? Então, entenderam a fragilidade do ser humano em todos os aspectos, né? E eu acho que quem é mais aberto, exatamente na linha do que o Hugo falou, quem tem essa visão de mundo, quanto mais, com mais pessoas diferentes a gente convive, tem contato, por mais que, ah, isolamento social, mas, né? A tecnologia tá aí com mil possibilidades de fazer contato com as pessoas e de viver em sociedade, né? Mesmo que distantes. E eu acho que o poder de adaptação que é o diferencial. Então, assim, não pensar na mudança sempre pelo lado ruim ou, né? Só, é lógico que existe toda a parte ruim, mas sempre o poder da gente se adaptar, a resiliência em relação à adaptação que não adianta a gente, é bom a gente ter planejamento em relação às coisas, mas que pode vir em qualquer coisa e mudar todo esse planejamento e que essas mudanças podem ser pra melhor, né? Eu acho que, então, é aceitar melhor, ter a cabeça aberta, né? E a mente aberta pras mudanças. Eu acho que é o que fica, assim, de principal em relação a todo esse momento que a gente está vivendo e, especificamente, em relação a futuro na tecnologia, né? O futuro do trabalho na tecnologia, acho que é bem esse caminho. Eu também, para fechar, se eu fosse também indicar, né? Acho que, além do que eles já falaram aí, eu vou voltar uma questão aqui com o Otávio Calassa, como colocou aí no chat, que o trabalho remoto ajuda a reduzir essa síndrome de budalata e os quingos, né? Não são tecnicamente melhores que nós, são fluentes em inglês. Para vender lá fora, arrebenta. É, isso. Pessoal, realmente, para a gente fechar, isso, pessoal, olha, tem visto aí empresas como AWS, Google, não importando nem muito para o inglês, tá? Você fala, quase que um debuxo ou um detebo ali, para eles já está bom, chega aqui, se rapendo o resto, agora nem chega demais. O banho já está ok. É, uns portunhol ali arrastado e vamos embora, né? Eles estão meio aceitando e agora não precisa nem ir mais lá, né? Já fica aí, tá bom? Você já entra para o time e remotamente vamos embora. Então, acho que a gente está muito bem preparado para isso, né? E acho que, como dizem os amigos aí, prepare-se, qualifique, envolva, aumente seu network, envolva-se com as comunidades como nós estamos aqui, né? Também. Mesmo que agora online, procuro participar, compartilhe seu conhecimento também, isso que a gente indicaria. Eu quero finalizar com isso e agradecendo aí a participação de vocês. Qualquer coisa, qualquer coisa, estamos no Discord também. Se alguém quiser trocar uma ideia, é só chamar, estamos à disposição. Exatamente. Tem mil canais de comunicação, né? Obrigado aí. Até mais, tá? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.